Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô na Antinha e eu vou filmar a festa aqui pra vocês. Hoje o Ícaro tá participando na chegada dos festeiros e eu vou compartilhar com vocês. Tudo arrumadinho. O Ícaro tá participando na chegada dos festeiros e eu vou compartilhar com vocês. O Ícaro tá ali, pessoal. O que é que a gente faz pra todos me tipo ver se for o Calvírio? O Ícaro tá participando na chegada dos festeiros e eu vou compartilhar com vocês. O Ícaro tá participando na chegada dos festeiros e eu vou compartilhar com vocês. O Ícaro tá participando na chegada dos festeiros e eu vou compartilhar com vocês. O Ícaro tá participando na chegada dos festeiros e eu vou compartilhar com vocês. O Ícaro tá participando na chegada dos festeiros e eu vou compartilhar com vocês. O Ícaro tá participando na chegada dos festeiros e eu vou compartilhar com vocês. O Ícaro tá participando na chegada dos festeiros e eu vou compartilhar com vocês. O Ícaro tá participando na chegada dos festeiros e eu vou compartilhar com vocês. O Ícaro tá participando na chegada dos festeiros e eu vou compartilhar com vocês. O Ícaro tá participando na chegada dos festeiros e eu vou compartilhar com vocês. Os três carros, pessoal Cada um de um santo E tem os festeiros Atrás deles A igreja está linda Toda enfeitada É isso, pessoal É com imensa alegria Que damos início A festa da paróquia de São José do Antigo Sejam bem-vindos, festeiros Nete e Gabriela João Paulo e Ana Carolina Iago e Maria Vitória Fernando e Miguel Juliana e Gabrieli Douglas e Ana Luísa Sempre que passamos por dias difíceis Foram dois anos de espera para essa festa realizada Então, vamos festejar com muito amor Fé, devoção, esperança e muita Mas muita alegria Que contagia todos ao nosso redor Grande dão a todos vocês Sejam bem-vindos à nossa comunidade E começa a nossa festa Em louvor a São Sebastião Santa Luzia Nossa Senhora Nossa Senhora do Rosário Sejam bem-vindos à nossa comunidade Átila, Bárbara, Isabel Joaquim, Frederico Cláudia Souza Chega aqui, hein, gente Música 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 Amém. 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 Pessoal, só um minutinho da atenção de vocês aqui. Eu venho aqui agradecer em nome de todos os festeiros, os encarregados da chegada de hoje. Agradecer que essa festa seja maravilhosa Abençoada por São Sebastião, Nossa Senhora do Rosário, Santa Luzia Que essa tradição seja mantida Nós, os jovens, estamos fazendo aqui hoje Para que continue essa festa maravilhosa Agradecer a Nilza por estar colaborando em todos Da minha família E que sejam muito bem-vindos E que essa festa seja maravilhosa sempre Obrigado a todos O pessoal agora está acontecendo a missa E aí eles saem em procissão com o santo e os festeiros E aí 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 Eles dão a volta Na rua de cima Na primeira rua ali Da Antinha Volta pela rua do meio E chega aqui do lado de baixo Sai em procissão Sai em procissão E aí E aí E aí E aí Bom dia Bom dia pessoal Isso que eu vou mostrar para vocês Tem uma tradição de mais de 100 anos E aí E aí E aí Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Fiquem todos com Deus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL